Entre a população de traços essencialmente indígenas, começa a circular um povo bem diferente. Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e o Peru, é a principal porta de entrada de haitianos que buscam melhores condições de vida no Brasil. Hoje, 294 estrangeiros moram na cidade. Um fenômeno que preocupa as autoridades de saúde amazonenses, já que o Haiti, devastado pelo terremoto de 2010, vive uma epidemia de cólera e outras doenças graves. A rota dos imigrantes haitianos passa por vários países, República Dominicana, Panamá, Equador, Peru e Colômbia. Os haitianos levam em média 20 dias para chegar até Tabatinga. E os sintomas da cólera se manifestam em, no máximo, 10 dias, o que leva muitos a adolecerem no meio do caminho e seriam hospitalizados imediatamente antes de cruzarem a fronteira. O perigo é caso surja um surto da doença nos países vizinhos ao Brasil, como a Colômbia ou o Peru, do outro lado do Rio. Com certeza, qualquer país representa, principalmente aqueles que têm uma relação, a cólera é uma doença humana. Por onde o homem se desloque, ele pode levar o bacilo. Então, se o Peru hoje estivesse, digamos, numa epidemia iminente de cólera, consequentemente ele seria uma séria ameaça aqui para a área. Até agora, nenhum caso de cólera foi registrado na cidade. Mesmo assim, o atendimento médico vai ser reforçado em Tabatinga e em outros seis municípios. Tudo para garantir a saúde dos amazonenses e dos próprios haitianos, já que muitos vivem em condições precárias. Só nesta pensão moram 70 haitianos. As condições de higiene são péssimas e é exatamente isso que preocupa as autoridades brasileiras. Um local como esse, com tanto lixo e tanta gente, pode se transformar num barril de pólvora, caso algum haitiano contaminado com cólera chegue por aqui. Sujeira, moscas. A comida é preparada no chão, bem próximo da água contaminada, o principal meio de transmissão da doença. Questionada sobre as condições do local, a mulher diz que é bem semelhante ao que ela vivia no Haiti e que não tem dinheiro para morar num lugar melhor. Questão social ou de saúde pública? Para o subsecretário da Suzã, é preciso ajudar os estrangeiros nas duas áreas. A gente não sabe se eles estão com outras doenças, com outras DSTs que a gente pode estar analisando. A questão das doenças infectocontagiosas como hepatite, a gente não sabe. Então a ideia é que a gente possa estar trabalhando com eles, para a gente estar identificando essas doenças para tratá-los, para impedir que haja contaminação da nossa população. A principal barreira para impedir a volta da cólera ao Amazonas é o Hospital Militar de Tabatinga, que vai ser preparado para diagnosticar e isolar rapidamente pacientes infectados. Uma segurança para moradores como Dona Aldenise, que na década de 90, vivenciou o surto da doença em Benjamim Constant. Viver um surto como esse do passado em Benjamim Constant, só ela não quer nunca mais? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, muito triste, né? Tanto a pessoa que está vendo ali, tanto a pessoa que está passando por essa situação difícil, né?